A 24 de março do ano 1844 nasce o terceiro dos rebentos do casal de gente fina, Joaquim e Joaquim na dupla de bons sentimentos. Joaquim Vicência e Joaquim Romão Batista já tinham duas filhinhas, Angélica, nome de artista, o trio se fecharia quando juntou-se a Maria, Cícero e Romão Batista. No Vale do Cariri, na Crato, Calma de Então, no lar de Joaquim Feice, festa com vinho e rojão, capão gordo, cachimbada, agradecendo a chegada do menininho em questão. Dado o machismo reinante em casa de nordestino, a torcida é bem maior pelo sexo masculino, assim dona Joaquina, em vez de outra menina, optou por um menino. Cícero passou a infância brincando com as irmãs, correndo nas tardes quentes, dando bom dia às manhãs, pisando a rua descalço ou pelo campo no encalço das pombinhas e baçãs. Por ser introspectivo aos 12 anos de idade e com vocação precoce fez voto de castidade, na fé foi buscar aprisco, inspirado em São Francisco de Sales, grande entidade. Das coisas religiosas, ele sempre estava afim, era estudante aplicado, tanto que, por ser assim, conquistou o privilégio de estudar no colégio do padre Cícero Rolim. Esses são os versos que estão no cordel A Vídera de Padre Cícero, do cordelista Manuel Manteiro, que é o patrono da minha cadeira na Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Esse cordel está aqui na Cordeloteca Maria das Neves Batista Pimentel, da Biblioteca da Unifol, da Fundação Edson Queiroz. Recomendo que todos vocês venham ler e conhecer um pouquinho nesses 180 anos de aniversário do nascimento de Cícero Romão Batista. Legenda Adriana Zanotto